O Bahia igualou a situação nos Bavis com um placar de 2 a 0 sobre o Vitória em Pituassu. Faltou apenas um gol para igualar também a goleada que sofreu do rival há 15 dias. Mas não faltaram polêmica e provocações, ingredientes que dão molho ao clássico baiano. E na casa do Tricolor, a festa já se anunciava azul, vermelho e branca. O Bahia entrou em campo sob o comando do novo treinador, Wagner Benazzi. Vestindo a camisa da conquista do título baiano de 1994 e homenageando o ex-atacante Raul Diney. Herói da conquista que marcou o gol do empate e do título. Além disso, foi dia da esperada estreia do Meia Ramon. E o Tricolor começou a partida com cautela e encontrou a mesma atitude do rival. Aos dois minutos, chega timidamente. Arthus recebe livre pela direita, mas chuta fraco nas mãos de Viafa. Em outra boa chance pela direita, Jonas deixa fácil para o goleiro rubo-negro. O Leão chega com perigo, somente aos 13 minutos, com um chute de Bida de fora da área, que Omar segura. Aos 15, a bola sobra para Nino e ele arrisca o chute, mas Omar estava atento. O Bahia encontra facilidade para atacar pela esquerda. E é por aí que quase nasce o primeiro gol da partida. Helder recebe na frente, dá um belo chapéu em Júnior Timbó, mas na hora do chute, falta um pouquinho de mira. Na boa tabela de Hildo com Nino, o lateral pega mal na bola e também peca na finalização. Na sequência, Jones avança com perigo e Alisson chega para fazer o corte já dentro da área. Aos 35, mais um susto para Viafra. Jones enfia para Avni, mas o lateral Tricolor manda para fora. Em seguida, é Omar que leva um susto. Quando Hildo chuta, queima a roupa, mas o goleiro leva a melhor. E aos 41, Omar mostra que veio para ficar no gol Tricolor. Espalma a bomba de Bida e ainda evita rebote no chute de Elkerson. O Vitória é mais pressão no final do primeiro tempo, mas o Bahia não dá moleza. E é no contra-ataque que aos 44 minutos, o Camisa 5, Marconi, manda uma bomba de fora da área. Bate no travessão e entra, sem defesa para Viafra. Final da primeira etapa, esquenta o clima no gramado. Os jogadores do Vitória reclamam com o árbitro Jailson Macedo de uma falta no lateral Nino no lance do gol Tricolor. E acaba sobrando cartão amarelo para Alisson. Recomeça a partida em Pituassu e o Vitória vem com o meia Geovane, estreando no time no lugar de Júnior Timbó. O Bahia volta a se destacar. Marcos arma a bela jogada ainda no campo de defesa. Jones avança e tabela com Ramon. Hernani chega para salvar o leão e mandar para escanteio. O Tricolor deixa escapar mais uma chance de ouro. Bate e rebate na pequena área e ninguém acerta. O goleiro Viafra espalma no susto a última tentativa na cabeçada de Rafael. O árbitro não viu nada, mas acabou expulsando o volante Wellington. Por agressão a Rafael Jatay na pequena área Tricolor. Pior para o poder de reação do rubro negro, que já estava abalado. E apenas três minutos depois, Joilson Macedo marca a pênalti de Hernani e Marconi. Avni cobra com desplicência e Viafra manda para fora, mas o Bandeirinha marca a invasão do goleiro. Já na segunda cobrança, Avni manda para dentro com um chute no ângulo. 2 a 0 e Pituassu em festa. No vitória, sai Hernani e entra Léo. No Tricolor, Camacho substitui Ramon, que sai mantando e sob aplausos. Com um jogador a menos, o Vitória se perde em campo e nas poucas chances parece ter esquecido o caminho do gol. Mais modificações no Tricolor. Sai Rafael para a entrada de Pedro Beda. E Boquita entra para a saída de Jones. E quando o jogo já estava definido e a vitória Tricolor sacramentada, mais confusão em campo. Já aos 46 minutos, Neto Baiano faz falta a dura, perde a cabeça e recebe o segundo amarelo. O Camisa 9 sai de campo arrastado pelo técnico Antônio Lopes. O juiz quer jogo e o Bahia dá olé. No final da partida, teve reclamação de sobra de jogadores e comissão técnica rubro-negro sobre a arbitragem. A revanche Tricolor não muda muito a tabela do Baianão. O rubro-negro segue líder do grupo 2 com 14 pontos. E o Bahia vai a 10, mas não deixa a quinta colocação do grupo 1. E o Bahia vai a 10, mas não deixa a quinta colocação do grupo 1.